Nossa história Pra matar a saudade dos meus amigos e companheiros do grupo Os dias vão passando, domingo está chegando Eu sinto alegria, esqueço os problemas Horários e sistemas, rotina e correrias Já estão até pensando, a gente se amando Sem preocupações, olhar vivas e sorrisos E viver as emoções Buscaremos um lugar para amar e sonhar Esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar Esse fim de semana A felicidade me chama e o amor virá Se você não me seguir Como vou sobreviver? Se a metade de mim Não vai mais me pertencer Só você me dá paz, me dá amor É o paraíso sim Se sempre foi meu sol Cuida de mim Só seu amor me faz feliz Não sei amar a roupa alguém Preciso tanto de você Não me deixe triste assim Só seu amor me faz feliz Não sei amar a roupa alguém Preciso tanto de você Não me deixe triste assim Hoje ela diz que me quer Amanhã é outra mulher Um dia vive pra mim Outro dia não é assim Ei, boneca gostosa Ei, é tão conquistada Ela é um doce de amor Cada vez um novo sabor De maçã, de romã, hortelã Quero uma provinha também De melão, de morango, mamão Mas que boca louca ela tem De maçã, de romã, hortelã Quero uma provinha também De melão, de morango, mamão Mas que boca louca ela tem Só nessa canção de amor Eu posso dizer Tu, ouro, eu te quero bem Eu só sei amar você Basta um sorriso para ser feliz Oh, linda menina, vamos namorar Viver com você é o que eu sempre quis Te dá meu calor Eu só sei te amar O rosto triste não é verdadeiro Pois seu sorriso eu conheço bem Porque tu choras e és tão bonita Se há tantos homens se querendo bem Estou com ciúmes, estou revoltado Pois eu sempre quis ser o teu bem amado Estou com ciúmes, estou revoltado E te ver chorando Pelo homem errado Valeu moçada, sucesso nessa nova caminhada Que Deus ilumine a todos nós